História do Brasil 1. Texto 7. O Trato dos Viventes. Formação do Brasil no Atlântico Sul. O Trato dos Viventes. Formação do Brasil no Atlântico Sul. Luiz Felipe de Alencastro. Capítulo 1. O Aprendizado da Colonização. Lisboa. Agosto de 1499. D. Manuel escreve ao Papa, anunciando o retorno de Vasco da Gama da primeira viagem marítima à Índia, e outorga um novo título. Rei de Portugal e dos Algarves da Quém e da Leymar em África. Senhor de Guiné e da Conquista da Navegação e Comércio da Etiópia, Arábia, Pérsia e Índia. Respaldado nas bulas pontificiais e nas caravelas, el rey podia se atribuir ao senhorio dos tratos e territórios longínquos que se conectavam à Europa. Tudo se tornará bem mais complicado quando a metrópole tentar pôr em prática sua política no ultramar. Ancorados em três continentes às voltas com comunidades exóticas, os conquistadores ibéricos enveredam por caminhos vários para se assegurar do controle dos nativos e do excedente econômico das conquistas. Nem sempre esses caminhos entrompam na rede mercantil e no aparelho institucional reino. Por isso, antes mesmo do término dos séculos dos descobrimentos, 1450-1550, as metrópoles reorientam as correntes ultramarinas a fim de colonizar seus próprios colonos. Entre gente remota, edificaram um novo reino que tanto sublimaram, cantava Camões. Porém, como o novo reino de Aleimar se juntou ao velho reino europeu? Como a gente lusitana dominou a gente remota e a fez trabalhar para el rey? Mesmo nos lugares onde a relação de força se afigurava favorável aos invasores europeus, não adiantava cair matando. A escravidão e outras formas de trabalho compulsório facilitavam o domínio dos nativos, mas podiam não resultar na exploração das conquistas. Ocorria de um excedente econômico regional ser consumido pelos próprios colonos ou trocado fora dos mares, cingrados pelos navios das metrópoles. Possuir e controlar nativos não garantia a transformação do trabalho extorquido em mercadorias agregadas e os fluxos metropolitanos. Agregadas aos fluxos metropolitanos, nem afiançava o surgimento de economias tributárias no ultramar. Uma segunda circunstância sobrevém agora no plano político. Ainda que o eventual excedente econômico das conquistas fosse captado pelas teias ibéricas, a expansão mercantil não conduzia necessariamente ao reforço do poder monárquico. As transações oceânicas e o ascenso dos comerciantes faziam emergir novas forças sociais nas metrópoles e nas conquistas, alterando o equilíbrio das monarquias europeias, de maneira que o domínio ultramarino nem sempre desemboca na exploração colonial, como também não instaura de imediato a obediência do colonato e dos negociantes ao poder metropolitano. Desse modo, o arrocho da coroa nos territórios ultramarinos, a agregação do excedente das zonas conquistadas às trocas atlânticas e o enfrentamento entre autoridades, clero e colonos, acerca do controle dos nativos, configuram problemas distintos no teatro das descobertas. No Peru, em Angola, em Goa, em Moçambique, no Brasil, noutros lugares ainda, o domínio colonial desanda logo de saída. Caminho dos colonos No Peru, e na maior parte da América Espanhola, os conflitos opondo colonos ao clero e à coroa nascem da luta pelo controle dos nativos. Tendo em vista a influência doutrinária hispânica na América Portuguesa, o Alvará de 1605 prescreve o enquadramento dos índios no Brasil, na forma que se usa nos índios de Castela. O caso peruano merece reflexão. Carlos V proclama, em 1542 a 143, as leias nuivas que reconhecem a soberania indígena, prevêem o fim das encomiendas das concessões de indígenas feitas aos conquistadores e a passagem gradual de todos os nativos à dependência direta da coroa, a qual pagariam tributos. De tal ponto, brota a contradição imanente ao projeto imperial espanhol. Carlos V para afirmar-se como imperador sobre muitos reias, como escrevia o dominicano Las Casas, um dos inspiradores das leias nuivas. Carlos V deveria reconhecer a soberania dos índios, condição para o estabelecimento do vínculo de vassalagem, fator constitutivo da essência imperial. Em consequência, colonos e oficiais espanhóis estavam incitados a convalidar a autoridade dos senhores naturais indígenas. Porém, essa política inovadora de governo indireto, somente posta em prática três séculos mais tarde na África e na Índia pela Inglaterra vitoriana, contrariava concessões régias permitindo que os colonos levantassem por sua conta as primeiras paredes do edifício ultramarino. Desde logo, expou com insurreições no Peru nas décadas de 1540-1560. Investigando as causas do levante liderado por Hernandes Guirón, o ouvidor do Tribunal de Lima resume o ponto de vista dos rebeldes. Tinham compreendido que S.N. queria todo o Peru para si e que, neste caso, o Peru não podia deixar de fazer-se senhoria e de governar livremente como Veneza. No meio tempo, tropas fiéis à coroa, mobilizadas e dirigidas pelo clero, haviam derrotado os colonos rebeldes. Assentou-se, então, um compromisso. Os conquistadores ficavam com os índios dominados, mas aceitavam a tributação régia imposta às encomiendas. De seu lado, a coroa impedia a criação de feudos hereditários e impunha sua autoridade sobre as terras e populações conquistadas e por conquistar. Mas o essencial se desenrola em outras instâncias. A partir de 1545, a prata do Potosí reorienta os fluxos de trocas americanos e permeabiliza o Peru à penetração comercial metropolitana. Desse modo, o poder imperial se habilita para elaborar um discurso global coerente associando a exploração das minas de prata americanas ao empreendimento político e ideológico arquitetado na Europa. A Pax Cristiana Pax, P-A-X, Pax Cristiana Surge o que Batailon denomina o mito justificador. Dois pontos. Abre aspas. Uma riqueza metálica, prodigiosa, tinha sido providencialmente escondida e depois descoberta nessa parte da terra para pagar o salário de seus evangelizadores para exaltar o Deus dos católicos contra o herége luterano e contra o infiel muçulmano. Fecha aspas. Angola apresenta um conflito político semelhante ao exemplo precedente, salvo que ali a coroa bate de frente com o colonato e com os jesuítas. A conquista fora concedida em 1571 a Paulo Dias Novaes, neto de Bartolomeu Dias, como capitania hereditária, conforme o método praticado na ilha de São Tomé, no Brasil. As voltas com grandes despesas, largado pela metrópole após o desastre de Alcácer, Alcácer-Quibi, em 1578, o donatário concede aos conquistadores e aos jesuítas terras, nativos e rendas, num sistema similar ao das encomiendas hispano-americanas, denominados ambos. Esses novos feudatários controlavam os cheques nativos, os sovas, e cobravam tributos da população local, os ambundos. Na maioria das vezes, os tributos devidos pelos nativos costumavam ser quitados sobre a forma de escravos que os amos, jesuítas e capitães, exportavam para a América. Constatando que Angola não tinha mina de prata, como se supusera até então, e que o tráfico transatlântico de escravos emergia como principal atividade da área, a coroa retoma a colônia em mãos. A capitania hereditária é extinta e um governador depositário direto da autoridade régia, recebe ordens para sustar a instituição dos amos. Inconformados, os conquistadores e os jesuítas se amotinam contra o governador Francisco de Almeida, em 1592-93, encarregado de aplicar as novas diretivas da coroa. Interpelando o superior dos inacianos, na conquista, o governador se declara muito espantado, por ver desafiada a ordem régia, embargando as concessões de sovas. No entanto, a facção dos amos ganha momentaneamente a parada. Excomungado pelos missionários e posto a ferro pelos rebeldes, o governador Francisco de Almeida acaba sendo expulso de Angola, dez meses apenas após sua chegada. Pau mandado dos jesuítas, seu irmão Jerônimo assume o governo angolano e suspende a ordem régia causadora do levante. Ao ser informado do motim, Felipe II decidiu banir a sociedade de Jesus do território angolano e entregar a guarda das missões a outra ordem religiosa. Devolveu-o um amigo da companhia de Jesus e um dos homens mais poderosos da península ibérica, o cardeal arquiduque Alberto, vice-rei e inquisidor-geral de Portugal. Não obstante, Felipe II determinou a expulsão e o imediato retorno à corte do superior dos jesuítas em Angola, Padre Barreira, personagem importante da história europeia na África, cuja atividade singular será salientada mais adiante no texto. Alguns anos depois, um cronista jesuíta procura justificar o motim dos missionários. Nem puder haver outro melhor modo para os conquistarem a todos os nativos e os terem seguros que fazerem-nos sovas dos pagos, pois o serem-no nem um só ponto diminuía na jurisdição e do poder de sua majestade. Porém, a monarquia fora de outro alvitre. De fato, a instituição dos anos é de novo proibida, 1607, e os sobados vassalizados passam ao comando da coroa. Embora continue a haver encrencas entre os governadores de um lado e capitães jesuítas que tentam reestabelecer os privilégios dos ambos de outro, pois solavancos dos negociantes reinóis e da coroa puxam Angola para dentro das correntes atlânticas. De 1594 a 1640, o Asiento concede aos portugueses o monopólio do fornecimento de africanos para a América Espanhola. Os próprios assistentistas aparecem por vezes como arrematadores dos contratos entre parênteses a adjucação para o recebimento de direitos régios do Cabo Verde e de Angola, dispondo desde logo de acesso privilegiado às operações realizadas nos portos negregos. Mais adiante, volto ao assunto. Por enquanto, cabe notar que o crescimento do intercâmbio marítimo induzido pelos negreiros desencrava a conquista africana e pó da asa dos colonos. Ao contrário do sucedido no Atlântico, a presença portuguesa tem um impacto amortecido nas margens do Índico. Ali, os europeus buscam se apropriar de zonas devassadas por mercadores árabes de Oman e indianos islamizados do Guzerat, importante região têxtil. Durante décadas, a coroa procura drenar esse comércio para as águas lisboetas através da Rota do Cabo. Tal política dá lugar a desencontros entre a metrópole e os portugueses da Ásia, os quais, atrás de negócios da China, navegavam corveses contra o vento, contra a monção, contra a maré e contra a razão, como escrevia o autor de Peregrinação, 1614. Em Goa, os colonos negociantes de portada, denominados casados, em oposição ao grupo dos soldados e comerciantes itinerantes, ditos solteiros, apareciam como atacadistas que efetuavam transações na Rota da China e do Japão, representados pelo cenário da Câmara em Goa, diretamente submetido ao Conselho de Estado Lisboeta. Os casados embozeram embargo aos cristãos novos e aos indianos cristianizados que se associavam aos funcionários portugueses nos tratos dos portos asiáticos. Correção. Tem que corrigir isso aí. Em seguida, os casados obtêm vetos contra os agentes dos negociantes lisboetas que faziam escândalo na Índia. Para talhar o legado conluio entre os cristãos novos de Goa e a antiga comunidade judaica de Coxim, centro do desvio da pimenta, jesuítas e autoridades portuguesas logam fundar o Tribunal da Inquisição de Goa em 1560. Exemplo único no ultramar luso. Ser taxado de cristão novo na Índia soia ser muito perigoso, porque toda pessoa que quiser arruir o outro desse defeito, lê não faltarão testemunhas compradas, previa Diogo do Couto. Enfrentando ainda os fidalgos, filhos d'algo, aristocracia militar, detentora da autoridade régia, os casados tentam garfar toda a intermediação europeia na Ásia. Aparentemente, a coroa não tirava proveito disso, porquanto concede em 1587 o monopólio do Anil, principal trato de Goa. Há um grupo de capitalistas sediados em Lisboa. Logo, eclodem revoltas entre os casados. Goa será sacudida por motins sempre que a coroa aumentar sua tributação ou tentar captar as trocas com o Golfo Péssico na Ásia. Lucrativas para os tratistas, regionais portugueses e indianos, mas prejudiciais aos negociantes metropolitanos e ao tesouro régio. Michael Pearson, estudioso dessas revoltas, conclui que os casados situavam os interesses de seu comércio acima da sua fidelidade à coroa. Em razão da opulência indo-asiática e das possibilidades de enriquecimento que o contrabando e o comércio regional ofereciam aos oficiais del rei, a administração portuguesa cai no destrambelo. É precisamente em Goa que Diogo do Couto escreve O Soldado Prático, 1593, obra-prima do ceticismo histórico lusitano, no qual são denunciadas as fraudes dos funcionários rédeas. Em nenhuma parte é o rei de Portugal obedecido, menos que na Índia. Contudo, pondera Magalhães Godinho, mesmo que se dispusesse de fartos meios navais e da integérrima honestidade de seus funcionários, Lisboa não lograria substituir Mouros e Gentios nos circuitos indo-asiáticos do comércio. Desde logo, em meados do Quinhentos, enrompe uma racha no Império, um racha no Império do Oriente. O complexo e econômico luso-oriental opõe-se doravante aos interesses de Lisboa e da Rota do Cabo. Tal quadro ilustra um dos impasses apontados acima. O excedente colonial se realiza, se transforma em produção mercantil, mas foge às redes metropolitanas. Em Moçambique, a fragilidade do implante lusitano aparece mais claramente ainda. Num primeiro tempo, o Império Pré-Europeu de Domonumutapa é fabocitado pelos conquistadores. Colônomos e soldados assumem as funções dos feudatários nativos, pois amambo, à frente dos domínios do Vale do Zambese. Reconhecendo a autoridade do soberano nativo, os primeiros portugueses detentores dos domínios ou prazos, os prazeiros, são confirmados em seus postos pelo imperador Domonumutapa. Dessa sorte, os prazeiros pagam um tributo em ouro em pó à coroa portuguesa e recebem de seus próprios vassalos, gente do povo Tonga, uma renda sobre forma de marfim ou milho, ou uma renda em trabalho ou moçoco. Não, ou moçoco. Nas parcialidades em que não havia oficiais do reino, os colonos pagavam somente a autoridade indígena, um tributo em tecidos à fatiota. Malgrado os ataques contra os navios legitimados pela guerra justa ou declarada ao Monomutapa e aos mais reis e senhores. O texto está sem ponto aqui. Ele faz uma nota na página 16 e vai para 17. Então, não é erro do leitor não, viu? Aqui tem a nota. Nota. O uso da palavra tratista, corrente no Rio Grande do Sul, como sinônimo de negociante, em vez do substantivo tratante, cujo sentido hoje, além de ser outro, é pejorativo na língua portuguesa. Aí dá um ponto aqui. Na página 17, Cafres. A soberania portuguesa resvala em Moçambique e em vivo contraste com a vassaladora conquista deflagrada em Angola. Sorvidos paulatilamente pela sociedade nativa, os colonos se africanizam, ou melhor, se cafrealizam, conforme a expressão de Alexandre Lobaco, historiador de Moçambique. Um relato seiscentista retrata os embaraços da administração colonial moçambicana. Essas terras são repartidas em vários senhorios e cada um se apoderou do que lhe pareceu do rendimento delas. De tudo que dá um pouco que cada um concorre para levar ao senhorio por este pouco, não quer nenhum senhorio deixar ninguém, nenhum outro colono, morar nas suas terras da razão que são suas. Agora ele volta para o texto novamente. Deixando ir tocado o processo produtivo, produtivo, os portugueses não conseguem reorientar a seu favor os circuitos regionais de comércio. Por muito tempo, as trocas permanecem voltadas para o norte e para o oeste, com os árabes de Oman manobrando o tráfego para o Golfo Pérsico, principal mercado consumidor de escravos naquela parte do globo. Aliás, é somente em 1756 que Moçambique recebe a primeira tabela doaneira portuguesa de cobrança de direitos de exportação sobre os escravos. ou seja, dois séculos e meio depois da entrada em vigor de pautas similares elaboradas para a Guiné portuguesa e 200 anos mais tarde das que entraram em vigor no Congo e em Angola. Afora remessas esporádicas, o Brasil só recebe regularmente escravos da África Oriental a partir do início do século XIX. Na verdade, a emergente divisão intercolonial do trabalho fazia dos portos de trato do outro lado da África e, sobretudo, de Angola, o mercado preferencial dos lusos brasileiros, além das exportações de marfim para a Europa e Ásia e de ouro para a Goa, Guzerate e Canará. Moçambique ganhava ainda relevo por causa de sua situação de porto de escala na Rota da Índia. À espera do fim das monções marítimas, as frotas portuguesas invernaram nos portos moçambicanos. Após tentativas frustradas de controle, a coroa modifica as regras de aliança e de heranças observada pelos prazeiros, redefinindo a política metropolitana nessa parte do ultramar. A partir de 1626, os domínios da Zambésia deixaram de ser possessões hereditárias convertidas em prazos da coroa. As terras são cedidas aos colonos por um período de três gerações, ao término do qual a coroa retoma posse da propriedade. A concessão podia ser renovada para a mesma família ou cedida a outros requerentes. No entanto, a concentração dos prazos nas mãos de um único concessionário se tornou corriqueira, dado que a coroa evitava deixar vagos os prazos para dar continuidade ao seu frágil domínio. O traço original da política portuguesa na área será o contrato da infideuse, pactuado entre a coroa e o prazeiro. Ao arrepio de toda legislação lusitana, ao qual excluía as mulheres da herança de concessões ou bens outorgados pelo rei, esse contrato rezava que os prazos só seriam herdados em linha feminina, e unicamente quando a herdeira se dispusesse a casar com um morador nascido em Portugal, um reinol, ou um filho de um reinol. Donde os prazos se submetiam a um duplo contrato temporário, o contrato de três gerações, a infideuse, contraído entre a coroa e seu sogro, e o contrato de uma geração que ele próprio assumia pelo casamento com a detentora do prazo da coroa. Ao obrigar a herdeira a se casar com um reinol, a coroa contava travar a autarcia, a cafrealização da conquista e o ascenso dos mulatos que se apropriavam dos prazos. Sem funcionar direito, o sistema acabou dando lugar a casamentos insólitos nos quais a mão das prazeiras era tão cobiçada quanto a das princesas. Muitas dessas damas enviúvaram logo e logo tornaram a casar com pretendentes desejosos de se tornar proprietários. Que nem dona Catarina de Leitão, grande prazeira de que contraiu nupcias pela quarta vez por volta de 1770, quando varava os 80 anos de idade. A despeito desse singular aparato jurídico, os prazeres continuaram dependendo mais dos arreglos, dependendo mais dos arreglos pactuados com os nativos, que do reconhecimento legal da metrópole. Dos 55 prazos existentes em 1750, na província de Tete, apenas 5 possuíam um título real de concessão em boa e devida forma. 25 outros estavam confirmados somente pelas autoridades militares locais ou apresentavam atestados de posse duvidosos, ao passo que os 25 restantes geram faltos de título ou justificação. Dividindo o poder com os prazeres, os quais dependiam eles próprios de pactos contraídos com sustos e autoridades nativas, Lisboa tarda a assentar sua soberania na região. Consoante o costume dos mercadores árabes da época pré-europeia, os capitães e governadores portugueses ofereciam um tributo marca simbólica de vassalagem, ao Monomotapa, quando assumiam seus postos. A não prestação desse tributo, denominado o Urva, que era constituído de certa porção de tecidos, fazia perigar o pacto entre os colonos e subvertia as relações com os nativos. Na virada do século XVIII, quando o valor monetário do curva parecia insignificante, quando o geógrafo paulista Lacerda e Almeida, governador da Zambésia, tratava de bêbado ou então imperador do Monomotapa, quando, enfim, a longevidade da presença portuguesa levava a pensar que o dever do tributo tivesse caducado, a recusa do governador em cumprir o ritual provoca uma longa insurreição, 1806-1826, só terminada quando os funcionários coloniais se resignaram a pagar ou curva ao Monomotapa. Revolvida pelo mercado atlântico, reprovada pelo tráfico negreiro, a América portuguesa não viu nem de perto nem de longe brotar incidentes desse tipo. Nenhuma tribo sul-americana jamais teve poderio suficiente para impor sua soberania e cobrar tributos regulares ao colonato luso-brasileiro. Administrada como uma dependência de Estado da Índia, Moçambique passou a gozar de um governo colonial autônomo a partir de 1752. De balde, as autoridades tentam controlar os prazos, mas a frágil aderência da Zamesia à rede metropolitana suscitava contínuos levantes entre os prazeiros. Os prazos só serão desencravados de seu ecossistema pré-lusitano no começo do século XIX, quando os negreiros brasileiros operam a atlantização de Moçambique enganchando as trocas marítimas naquela conquista nas carreiras que demandavam o Rio de Janeiro e mais tarde ainda quando as companhias concessionárias estrangeiras reviraram a região. A luz desses fatos se configuram os impasses aventados nos primeiros parágrafos do capítulo. O excedente econômico ultramarino escapava à metrópole quando caía em circuitos avessos à malha portuguesa, como sucedia em Goa ou encalhava na conquista no caso de Moçambique, de onde o produto do trabalho extorquido aos nativos era consumido pelos colonos ou vazava pelo ralo do comércio regional. Três séculos após os descobrimentos, Moçambique ainda se entalava no quiprocó ensaiado no Peru em meados dos 500. Quiprocó, para quem não sabe, viu, é um tumulto, é uma balbúrdia. Os companheiros de Hernandes Guiron pretendiam fundar repúblicas como Veneza. Não fossem as epidemias que devastaram o Império Inca e as Minas de Prata que reviraram a sociedade local. Os rebeldes do Peru teriam criado repúblicas como as da Zambésia, onde viveriam mais ao modo cafrealizado dos prazeres moçambicanos do que a maneira perfumada dos aristocratas venezianos. Constata-se que a presença de colonos num território não assegura a exploração econômica desse mesmo território. A dominação colonial não se apresenta forçosamente como uma decorrência da exploração colonial. A dominação não é o mesmo que exploração, viu? Na América portuguesa, em consequência da ofensiva francesa e do declínio do trato asiático, foram tomadas em 1534 medidas para o povoamento e a valorização do território. Quinze capitanias hereditárias acabaram sendo cedidas aos donatários para atrair candidatos à coroa. para atrair candidatos, a coroa concede prerrogativas extensas. Dos doze primeiros donatários, seis nunca vieram ao Brasil ou voltaram ao longo de Portugal. Dois foram mortos pelos tupinambais, outros dois abandonaram seus direitos e apenas dois puderam prosperar. do Duarte Coelho em Pernambuco e até 1546, Pedro do Campo Tourinho em Porto Seguro, São Vicente também progride durante algum tempo, mas jamais será visitada por seu donatário. O início do governo geral, 1549, dá lugar a um movimento de centralização que reduz os privilégios donatariais. circunstâncias peculiares a Pernambuco permite que do Duarte Coelho e seus descendentes resistam até meados dos 600 à retirada das prerrogativas donatoriais. Nos outros lugares, a autoridade do governo central se afirma. Adiante, são apontadas as vicissitudes dessa virada. Vale lembrar que se opera a passagem de uma economia de coleta baseada no trabalho indígena e no corte local Brasil para uma economia de produção fundada nos engenhos de açúcar e no escravo africano. Os laços da colônia como o Atlântico são adrede retezados pelas ordens regeas embaraçando o acesso ao trabalho indígena e estimulando o tráfico negreiro, como também pelas medidas freando as trocas entre as capitanias. tal contexto geográfico e econômico configura uma realidade aterritorial sul-atlântica a qual faz flagrante anacronismo do procedimento que consiste em expor o espaço nacional contemporâneo aos mapas coloniais para tirar conclusões sobre a terra de Santa Cruz. Terra que não era toda uma só. Por causa do sistema de ventos das correntes e do comércio predominantes no Atlântico Sul até o final do século XVII e mesmo depois dessa data a costa leste-oeste entre parênteses a Amazônia propriamente dita o Maranhão o Pará o Piauí e o Ceará permanece dissociada do miolo negreiro do Brasil enquanto Angola se agrega fortemente a ele. Longe de qualquer nevaneio da burocracia Reynol a criação do estado do Grão-Pará e Maranhão decidida em 1621 com um governo separado do estado do Brasil responde perfeitamente ao esquadro da geografia comercial da época da navegação à vela. É no espaço mais amplo do Atlântico Sul que a história da América Portuguesa e a gênese do Império do Brasil tomam sua dimensão. A continuidade da história colonial não se confunde com a continuidade do território da colônia. Na verdade, os condicionantes atlânticos africanos distinto dos vínculos europeus só desaparecem do horizonte do país após o término do tráfico negreiro e a ruptura da matriz espacial colonial. Na segunda metade do século XIX tais condicionantes marcam a originalidade da formação histórica brasileira. Esse resumo mostra as borrascas surgindo no horizonte colonial quando a coroa indo além do poder de domínio e dominion reivindica também o direito de propriedade sobre as terras a conquistar e a tutela dos povos conquistadores impérium. O choque entre os poderes ibéricos e seus vassalos ultramarinos ressoa de maneira diferente nas conquistas. No Peru a decolagem mineira estanca o assodamento autonomista dos colonos da porosidade à economia regional e envolve o território andino nas carreiras oceânicas. Da mesma forma o adensamento das trocas marítimas decorrente do trato negreiro oferece a Portugal meios suplementares de avassalamento em Angola. Ao inverso em Moçambique mas também na Alta Guiné onde o comércio reinal esbarra na rede de trato pré-europeia a dominação em crua e os colonos tongam no redimoinho das comunidades nativas. Finalmente em Goa e Macau onde as trocas regionais proporcionam grandes lucros aos colonos mercadores o comércio português sai de banda atraído para fora das águas europeias. Reparos da metrópole Var-Nhagen tinha observado a aparente incoerência da política ultramarina no século XVI a respeito das prerrogativas concedidas aos colonos ele assevera que estas eram bem mais amplas do que se poderia esperar de uma época na qual a Europa os reis tentavam concentrar cada vez mais autoridade fazendo prevalecer o direito real dos imperadores sobre os antigos senhores ou sobre certas corporações privilegiadas. Gente, eu vou ler a nota aqui da página 21 só para acompanhar a estrutura do texto, ok? Constatando que os cronistas do Brasil clientista consignam um registro segmentado da América portuguesa Sérgio Buarque acompanha Capistrano de Abreu na surpresa de ver Frei Vicente no Salvador no terceiro desse ano dos 600 expor ainda essa visão fragmentada. Seu livro afinal é mais histórias do Brasil do que a história do Brasil. Cabe inverter a pergunta formulada pelos dois grandes historiadores porque um cronista cientista ou sem cientista vivendo num período em que o Estado da Índia constelação de feitorias díspares ligando Moçambique a Macau constituía o centro do ultramarco português. Preocupar-se-ia com a eventual unidade dos diversos encarves doutorandes da América do Sul que viveriam no Brasil? Uma pergunta. Como escrever uma história do Brasil se o Brasil ainda não era Brasil? Sérgio Buarque de Holanda visão do paraíso de páginas 315 a 316. Retomando o texto da página 22. Autores contemporâneos ressaltam entretanto os aspectos inovadores das iniciativas régeas que comparam o sistema donatarial lusitano às companhias coloniais britânicas e holandesas posteriormente criadas. como é sabido os investimentos privados efetuados nos primeiros tempos das descobertas não eram exclusivamente portugueses. Excetuando-se certos monopólios os estrangeiros católicos residentes ou não em Portugal obtinham privilégios análogos aos dois nacionais para transacionar as colônias ademais se empregassem marinheiros portugueses pois estrangeiros podiam prestar e utilizar seus próprios navios tais negociantes ficavam submetidos a certas taxas mas se isentavam de outras que pesavam sobre os nacionais legal ou ilegalmente metade e talvez dois terços do açúcar produzido no Brasil havia sido transportado pelos holandeses para Amsterdã até o início do século XVII mesmo após a insurreição anti-espanhola em Flandres Lisboa mantém relações cordiais com as províncias unidas a quem Dom Sebastião concede auxílio político e pecuniário apesar dos protestos de seu tio Felipe II de fato o chamado exclusivo colonial só se define após 1580 unido ao trono espanhol de Portugal será arrastado para os conflitos europeus e por ricochete atacado no ultramar para combater as heresias mas também por ser contra toda razão e com o governo o fato de que mercadores estrangeiros causassem danos ao comércio do reino e a ida destes às conquistas é proibida a partir de 1591 todo o intercâmbio não-metropolitano nas conquistas ultramarinas sofre embargo em 1605 os estrangeiros residentes na américa portuguesa tinham o prazo de um ano para retornar ao reino dá para entender o sentido da virada ocorrida no remate do século dos descobrimentos de início a coroa concede amplos poderes aos seus súditos que dispõem da capital e também aos estrangeiros católicos ativos no aleimar algumas décadas mais tarde a monarquia volta atrás e reinicia um movimento de restauração metropolitana restringindo a autonomia dos principais atores da conquista por um lado se estabelece um monopólio metropolitano no ultramar exclusivo em prejuízo dos estrangeiros por outro lado editam-se leis tolhendo liberdades dos colonos e submetendo-os a governadores encarregados de lembrar o urbi et orbi o sentido da colonização é o processo de colonização dos colonos a coroa aprende a fazer os rios coloniais correrem para o mar metropolitano os colonos compreendem que o aprendizado da colonização deve comunicar coincidir com o aprendizado do mercado o qual será primeiro e sobretudo o mercado reinal só assim podem-se coordenar e se completar a dominação colonial e a exploração colonial decidido a repartir o seu talante decidido a repartir a seu talante terras e nativos conquistados e a conquistar o poder imperial também se impõe como um catalisador do trabalho produtivo como distribuidor de privilégios sociais e gendarme da ortodoxia religiosa este último elemento adquire toda sua força nos séculos 16 e 17 quando se considera a influência da contrarreforma e principalmente o peso do mais poderoso aparelho ideológico da península ibérica dois pontos a inquisição a exemplo da monarquia espanhola a coroa portuguesa dispunha de controle direto sobre o clero secular em virtude dos justos patronatos o padroado conjunto de privilégios concedidos pelos papas aos reis ibéricos desde a segunda metade do quatrocentos conforme esses textos a hierarquia religiosa só se investia de suas funções depois de aprovada pelas autoridades rege de quem dependia inclusive financeiramente el rey detinha ainda a faculdade de proibir a publicação das bulas pontifícias funcionarizada pelo padroado a hierarquia religiosa se converte sobretudo no Brasil e na África em correia de transmissão do poder metropolitano num contexto de aculturações movimentos migratórios epidemias e conflitos religiosos as acusações de judaísmo correndo soltas o estigma proferido pelos padres se revestia de pesadas consequências de golpe a repressão religiosa transpõe o quadro doutrinário para intervir como instrumento disciplinador da política e da economia metropolitana no ultramar o texto fundador do direito colonial lusitano a bula romanos pontifex 1455 previa a excomunhão dos que furassem o monopólio ultramarino otorgado pelo papa Nicolau V ao rei Dom Afonso V e ao infante Dom Henrique vez por outra esse recurso repressivo era reativado da encomenda a pedido do governador de Cabo Verde o bispo da diocese excomunga em 1613 numa sua penada todos aqueles que tivessem furtado ou sonegado alguma fazenda de vossa majestade do movimento pós-tridentino mantenedor da obrigatoriedade dos sacramentos nascem instrumentos para intimidar freelances que furtavam o circuito metropolitano de comércio atravessadores brancos instalados no quilombo dos jagas de cassange apartados das redes traficantes de Luanda recebem apertadas ordens para recolher ao porto de trato porque viviam entre bárbaros e desprovidos dos santos sacramentos fica claro que a ortodoxia religiosa pesa com toda força na colonização dos colonos nota da página 23 quilombo acampamento militar e sociedade de iniciação dos guerreiros jagas vejam-se ainda os capítulos 2 e 3 baseados no fato de que os jagas pertenciam na sua generalidade ao povo imbangala ou bangala historiadores de angola passaram a empregar unicamente esses substantivos para nomeá-los como faria ao longo deste livro continuarei usando a terminologia original das fontes portuguesas e na circunstância o termo jagar retomando outra é a perspectiva dos jesuítas franciscanos carmelitas e beneditinos o clérus regular presente na América portuguesa na sua estratégia de evangelização dos índios os jesuítas entram em conflito com os colonos com o episcopado e com a coroa mas convém sublimar o papel das missões como unidades de ocupação do território ultramarino como lembra Boxer na ausência de guarnições militares importantes do ultramar antes da segunda metade do século XVIII cabia principalmente ao clero a tarefa de manter a lealdade dos povos coloniais às coroas ibéricas para ficar só no quadro sul-atlântico note-se que o empenho dos jesuítas do colégio do rio de janeiro ajudou o deslanche da expedição luso-fluminense que expulsou os holandeses de angola no ano de 1648 em seguida os padres da companhia da companhia da companhia de jesus opõem-se ao proselitismo dos capuchinhos espanhóis e italianos cuja missão no Congo atrapalhava a política portuguesa na África Central Ainda no plano externo os jesuítas do estado do Maranhão neutralizaram a influência estrangeira junto às tribos do Amapá arregimentando o índice para a retomada dos fortinhos de Macapá e do Peru ocupado pelos franceses de Cayena 1697 No plano interno os jesuítas ajudam a reduzir a autonomia paulista nos anos 1650 e favorecem a restauração da autoridade régio no Maranhão após o levante de Beckmann em 1683 e 1684 A atuação dos jesuítas em favor do poder bragantino ganha maior destaque no período 1640 e 1620 1668 quando as dioceses ultramarinas ficam vacantes em virtude do contencioso entre Roma e Lisboa Mais complexo mais diversificado é o papel da Inquisição Padres e autoridades coloniais de Goa apoquentam hindus que urinavam de cócorais Prática considerável desviante Franciscanos e jesuítas polemizaram na Amazônia para saber se Tracajá era mesmo peixe ou bicho a fim de determinar seus tapunhas que os comiam na quaresma incorriam ou não em pecado mortal eu vou ler a nota aqui da página 24 como se sabe Roma só conhece a coroa bragantina em 1668 depois do tratado de paz entre Lisboa e Madrid no meio no meio tempo 1640 1668 nenhuma diocese portuguesa vacante foi provida de bispos além das 5 dioceses do reino ficaram vagas no ultramar a diocese de Angola e de Congo por 29 anos Cabo Verde por 28 anos São Tomé 34 anos Coxim 42 anos Goa 19 anos Macau 48 anos Malaca 34 anos Meliapor 54 anos E Bahia 20 anos O padre Brasil considera esse período o mais triste e o mais ruinoso de toda a história religiosa de Portugal MMA 9 página 202 10 capítulo 10 página 12 retomando o texto aqui estragos bem maiores vão suceder no reino e no ultramar na metrópole no santo ofício quase sempre aparece como uma magna de guerra da aristocracia contra a burguesia mercantil judaizante da mesma forma quando a coroa ou negociantes cristãos velhos cristãos velhos enfrentam rivais chovem denúncias de judaísmo contra toda a evidência o capitão morre de cabo verde informa em 1544 que Agnéia estava perdida para Portugal porque se encontrava coalhada de cristãos novos Francisco Bittencourt apresenta algumas constantes significativas quando compara a repressão inquisitorial perpetrada na Itália na Espanha e Portugal em primeiro lugar a inquisição portuguesa se caracteriza por concentrar seus esforços na punição de judaísmo ao judaísmo em segundo lugar a atividade repressiva dos inquisidores contra tais delitos assume um ritmo mais constante em Angola e no Brasil que no reino onde as blasfêmias e as superstições originavam boa parte das denúncias da velada do século XVI tendência que parece indicar uma repressão inquisitorial mais concentrada no meio formado pelos mercadores do Atlântico Sul o fato é que os negociantes importantes são denunciados no Brasil e levados acorrentados ao santo ofício de Lisboa na América Espanhola ao contrário do sucedido no Brasil e na África Portuguesa foram instalados os tribunais da inquisição em Lima 1570 no México 1571 em Cartagena 1610 negociantes espanhóis do Peru manipulam os inquisidores e dizimam a comunidade dos comerciantes portugueses nos anos 1620 há um novo desdobramento repressivo no período pós-restauração altura em que a inquisição portuguesa joga ao lado de Madri fustigando os agentes econômicos que sustentam a independência portuguesa em creus e reputados tais viviam em constante insegurança porquanto a coroa evoluía entre a fúria repressiva a extorsão direta e o desejo de tirar proveito das atividades econômicas dos cristãos novos as leis do período registram essa hesitação Alvará de 1587 proibia que os cristãos novos saíssem do reino volta-se atrás em 1601 ao preço de um donativo de 100 mil cruzados da comunidade judaica ao tesouro real três anos depois se lhes concede um perdão geral em troca de donativo dez vezes maior que o anterior outro Alvará reinstaura em 1610 o interdito de 1587 novas liberações são anuladas por motivos por novos impedimentos no vai e vem a repressão fica mais insidiosa mais arbitrária mesmo que o número de suplicados originários do Brasil pareça rondar duas dezenas o que os indivíduos processados não ultrapassem a cifra de 500 o terror infundido pela inquisição atemorizava uma massa infinitamente maior de indivíduos a cifra de 500 ou a cifra de 500 e aí a cifra de 500